No ar, Especial noventa e três. O projeto era formar um grupo vocal que cantasse em inglês e espanhol, apenas para participar da CDX com noventa e sete, uma feira internacional de CD. Por isso foram reunidas no mesmo estúdio, cinco cantoras abençoadas e experientes. Mas os planos de Deus eram muito maiores e surpreendentes, tanto que o CD foi sucesso também no Brasil. Por isso, o grupo chega hoje ao seu quinto trabalho cantando em português e mostrando o melhor do pop gospel nacional. Esse é o Grupo Voices, formado por Marina de Oliveira, Fernanda Brum, Eixila, Lislane e Josiane. Eu começo dando boa tarde aqui pra Marina de Oliveira. Marina, boa tarde, prazer tê-los aqui no grupo. Boa tarde. Boa tarde, querido. Boa tarde, querido auditório. Boa tarde. Vocês estão tão comportados que eu não tava nem acreditando que tinha gente aqui. Tão confortados. Boa tarde a todos vocês ouvindo a nossa noventa e três. É um prazer estar aqui com o Grupo Voices pra falar desse nosso novo CD. Aliança, um beijo de coração. Fernanda Brum, boa tarde. Estamos muito felizes de estar aqui hoje pra falar um pouco mais do que Deus tem feito em nossas vidas, pra falar um pouco mais do que nós temos vivido em Deus. E com esse CD é um privilégio tremendo estar aqui na nossa casa, na noventa e três FM. Ok. Prazer nosso também, Lislane. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde pra todos esses ouvintes maravilhosos da noventa e três FM. Pra nós é um prazer estarmos aqui mais uma vez pra apresentar um novo CD, pra falar sobre tudo que Deus tem feito na nossa vida, no nosso ministério, a respeito desse crescimento e amadurecimento espiritual. Essa tarde com certeza vai ser uma benção. Já está sendo. Ei, Estila, boa tarde. Boa tarde, gente. Eu sei que vocês já estão cansados da boa tarde, mas não fiquem desanimados. Deem boa tarde pra mim também. Tô muito feliz por estar aqui com vocês. Boa tarde, amiga. Boa tarde. Boa tarde, com as vozes. É sempre bom estar com as minhas amigas. Já tava com saudade. E com esse público maravilhoso que tá aqui participando com a gente. Oi! Deu atenção em você, meu querido ouvinte que tá aí participando conosco dessa tarde maravilhosa. Eu não tô vendo a Josiane. O que que houve com a Josiane? Não, gente, a Josiane... Coitada. A Josiane, ela deu uma torção séria na perna. Jocando bola, não? E foi hoje. Não, foi hoje. Foi em cima do salto. E caiu do salto. Mas a torção foi muito séria mesmo. Ela tá no hospital e tá engessando, imobilizando e pode ser até que ter que operar. É mesmo? É. Foi meio complicado. Estamos instaurando aí pela recuperação da Josiane. Josiane, beijão pra você melhoras. Boa, turma do auditório tá aqui. Já foi apresentada pela Marina, mas boa tarde à turma também. Boa tarde! Boa tarde! E olha, essa turma aqui pode começar a escrever aí as perguntas. Você de casa pode mandar o seu e-mail. Você que tá navegando aí, noventa e três FM, arroba, rádio noventa e três ponto com ponto BR. Pode mandar o seu fax pelo 2580 2001, ramal 139 e o 25800 093. Olha, a gente tem aqui CDs do Voices com pôsteres. É só ligar, mandar a sua pergunta à vontade. Eu quero começar já perguntando o seguinte aqui pras meninas do grupo Voices. O Voices tem em fã clube. Qual a visão do grupo sobre isso? Quem fala? Responde. Posso responder? Deve. Fernanda Brum. A voz da Fernanda é muito parecida com a minha, que nós não estamos rocas e assim, sabe? Com a voz assim, muito grata. É, grata. Eu só queria cantar aquele quebrantado. Você canta, você também canta. Não, nós optamos por não ter fã clube, nós temos amigos, nós sabemos que existem jovens que vão a lugares em que nós estamos cantando para serem abençoados pelo poder de Deus. Mas é importante ressaltar que todo objeto de idolatria é retirado da terra e nós não queremos ser retirados da terra ainda. Nós temos muito o que fazer. E nós cremos que as pessoas, nós temos muito o que bregar. E nós sabemos que os jovens, eles precisam sim se espelhar, eles precisam sim ouvir a parte de Deus. Mas nós decidimos que nós não temos mais fã clube. Nós tivemos um tempo uma ideia a respeito disso. Nós respeitamos os cantores que tem fã clube. Mas essa é uma visão específica nossa. Então nós decidimos que não teríamos fã clube, mas que teríamos amigos que quando precisassem estar contando com a gente nos eventos, poderiam estar pedindo aconselhamento e tudo. Mas o rótulo de fã clube nós rejeitamos com muito carinho por aqueles que nos amam. Sabe por quê? Porque nós temos lutado muito para que a palavra de Deus chegue ao coração dos jovens. A luta maior do Voice tem sido essa. Quando a Liz Lani falou de amadurecimento espiritual, ela quis dizer justamente disso, de quebrar as nossas próprias barreiras doutrinárias, nossos costumes, das nossas diferentes denominações, para que nós possamos passar a palavra. O que acontece quando tem essa história de fã clube? A gente gera uma expectativa secular. Então gera um estado de histeria crônica nas pessoas. E o Voice não gosta disso. Eu acho que qualquer pessoa que é realmente de Deus, não gosta disso. Até o cantor que gosta de fã clube não gosta dessa histeria, gente. Porque na verdade o cantor evangélico tem compromisso de passar a palavra. E se a pessoa está gritando, 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 gritando sem parar, ela não está dando lugar para a palavra de Deus chegar. Então o que a Fernanda Abrum falou, eu só estou agora assim, ratificando e testificando em cima. Dizendo que o que nos incomoda não é o amor das pessoas, é o excesso, é a histeria, entendeu? E isso é que, tudo aquilo que impede que a palavra de Deus possa chegar ao coração dos jovens, isso desagrada a todos nós cinco. Aliás, esse é o nosso maior obstáculo nas nossas administrações, não é, Mariana? Porque às vezes a gente chega para cantar e pregar. E a gente tem muita dificuldade de quebrar essa barreira mesmo do fã clube, né? Da histeria, como a Marina colocou, para poder conseguir trazer a palavra de Deus. E existe também uma diferença muito grande, até a gente deixa um espaço aqui para as pessoas olharem para dentro de si, para os seus corações e ver o que elas realmente sentem. Se é amor, entendeu? Se realmente é idolatria, porque é uma coisa você ir para receber. E a gente sente a diferença de quando as pessoas vêm para receber o que você tem para dar, ou quando elas simplesmente vêm atrás de um autógrafo. Quer dizer, a gente tem o melhor para dar, que é Jesus, e as pessoas se conformam com um simples autógrafo e uma fotografia. Então, para essas pessoas que só querem autógrafo e fotografia, então realmente não dá. Agora, quem quer Jesus, quem quer ouvir a palavra de Deus, quem quer ser cheio do poder de Deus, a gente tem muito para dar, porque Deus tem derramado sobre a nossa vida, poderosamente. Inclusive foto e autógrafo. É, inclusive foto e autógrafo. Verdade, ainda sobra. Agora, a Marina falou que estava rouca, não percebi. Agora, a Fernanda, dá para perceber que está rouca mesmo. A vontade tem sido tremenda. Vamos aqui a pergunta da turma. Por e-mail, o Daniel Fernandes de Acari pergunta o seguinte. Sou fã de todas vocês, especialmente da nossa popstar, Marina de Oliveira. Popstar é demais, gente. Gente, olha, muito obrigada. Eu sei que você fala isso com o maior amor, tá? É disso o seguinte. Gostaria de saber se há algum projeto de gravar um disco voltado para o mercado internacional, já que o primeiro CD do Voices foi lançado no exterior. Querido, muito obrigada pelo popstar. Eu sei que você quer dizer, está demonstrando o seu carinho. Realmente, eu me considero uma estrela nessa constelação maravilhosa que é a Igreja de Cristo Jesus, né? Mas o sol maior, o sol da justiça é o nosso Rei Jesus. Mas olha só, quanto ao nosso projeto internacional, nós não temos projeto internacional. Ainda não. É, verdade. Ainda não. Eu acho que a gente dificilmente vai ter um projeto internacional. A gente mal consegue atender o Brasil. É, o Brasil, a gente começou com o projeto internacional e as pessoas dizem, ah, canta em português, canta em português, querem entender, querem entender. A gente canta em português. Agora que a gente canta em português, você quer que a gente cante em inglês de novo? Ah, meu Deus. A pergunta agora aqui pelo 25800093 da Suelen Chorona, de Caxias. Chorona? Sei por quê, né? Pergunta quem foi que deu a ideia das roupas e da capa do CD? Qual delas? Qual capa do CD? Ah, não especificou? Não especificou. Deve ser do novo, a gente tá falando do novo, né? Olha, as nossas roupas e as nossas capas, a gente decide em conjunto mesmo. As cinco decidem o que querem vestir e cada uma diz o que gosta, o que que tá em alta, o que que fica bem pra todo mundo. Decente, né? É, e a gente normalmente chega no consenso, todo mundo usa o que gosta e o que as cinco querem usar. A Elisete da Silva, de São João de Meriti, pergunta o seguinte, como foi a participação do pastor Silas Malafaia no CD? O pastor Silas canta rap, é isso mesmo? Não, não, gente, não canta rap, ele faz uma pregação, né, Esther? Conta você que tava no dia da gravação. Deixa eu falar que o pastor Silas é também pastor da minha igreja, né? Ele tá lá, minha, da Lislane, da Josiane, junto com o pastor José Santos. Na verdade, foi uma ideia, minha e do Emerson, nós estávamos lá, elaborando essa música aqui também, é da nossa autoria. E aí o Emerson falou, eu queria botar um pastor aí no meio do nada pregando, assim, trazendo uma palavra que viesse do coração dele. Não precisa ser no ritmo, é o que ele sentia, uma palavra de despertamento. Pra quem tá afastado. Exatamente, que essa música Perdido na Casa do Pai, é uma história, na verdade, de muitos jovens e velhos e quem quer que seja independente de idade, pessoas que estão perdidas dentro da igreja, sem compromisso com Deus, que vão à igreja só por ir. E a gente fez uma canção inspirada nessas pessoas, inclusive como eu já fui, como a Fernanda já foi, pessoas aqui com certeza no auditório já passaram por isso, mas não passam mais, não é, gente? E se estão passando, precisam realmente se consertar. E aí a gente convidou o pastor Silas, ele prontamente aceitou o convite, veio, de primeira ele gravou e ficou super legal. É uma gravação, é tipo uma palavra, uma mensagem de despertamento pregando mesmo no meio da música. Do nada ele aparece. Bom, pessoal, tem mais perguntas aqui com esse pessoal legal aqui do Grupo Voices, com esse pessoal legal também aqui do auditório, né, pessoal? A dor matou na bagunça total. E quem mandou pra gente foi a Betinha, ela diz o seguinte, Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o CD está maravilhoso. Eu gostaria de saber qual foi a maior mudança que houve em seus corações com as músicas deste CD. Pois em mim tocou muito forte. Fernanda, responde. A maior mudança, a maior mudança houve no momento em que nós tivemos o objetivo de subir nos trilhos que não conhecíamos ainda, no sentido de nos aprofundarmos mais em Deus. Esse disco foi um disco de guerra espiritual primeiro, pela força das letras. Calem-se, calem-se, sai. São músicas de confronto. De confronto, como o Pisa, né? Como o Pisa. Exatamente. E completando o seu raciocínio, eu acho que, assim, esse CD, ele vem mostrar pra todos, pra todos, eu volto a insistir nisso, o amadurecimento espiritual do grupo, porque nós somos cinco cabeças. Enquanto nós chegamos à conclusão de que nossos ministérios, isoladamente, não são como o do Voices, porque o Voices são os cinco ministérios associados em aliança. E é por isso que o nome do CD é aliança, porque é uma aliança dos nossos ministérios com o nosso Deus. Então ele se torna uma bomba poderosa contra o inimigo, contra o diabo. E a gente não quer apenas ser um grupo que faz coreografia e que canta. A gente quer ser um grupo que salve vidas. Eu acho que isso é uma coisa que também mudou muito dentro do nosso coração, que a gente sempre quis isso, mas nunca tomou uma atitude em relação a isso, tanto quanto agora no CD. Verdade, a atitude foi bem maior, o chamado de Deus foi mais forte ainda. Porque eu acredito que cada CD é um novo chamado para você continuar o ministério, para você continuar sendo aprovado por Deus. E nesse CD, nós tivemos experiências maravilhosas com Deus, de tratamentos, caráter, tratamento do intelecto, da nossa vontade, do espírito mesmo, tratamento da paz de Deus. E tem sido maravilhoso ver o que Deus tem feito nas pessoas através desse CD, assim como Deus fez conosco primeiro. Aproveitando essa deixa, o Pablo aqui do auditório, cadê o Pablo? Ah, o Pablo está aqui na frente, cabelinho jogadinho, com gelzinho. O Pablo diz o seguinte aqui. Olá, Grupo Voices, diz o seguinte. Deus tem procurado, além de cantores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É o que eu acabei de falar mesmo. Gostaria de saber o seguinte, se o Grupo Voices separa momento para jejuar, orar, ler a Bíblia juntas? Oh, maravilha. Olha, juntas é um pouco difícil porque a gente mal consegue cantar, entendeu? Na verdade, nós separamos um fim de semana por mês para o Voices poder cantar, né? Mas individualmente, cada uma de nós tem um compromisso muito sério com as suas igrejas e principalmente com Deus. Mas nós também fazemos campanhas. É, quando a gente tem ensaio. É, quando nós temos ensaio, quando a gente está tendo que entrar em alguma batalha específica, a gente combina de ir em jejum. Mas, independente disso, toda semana e frequentemente, cada uma de nós tem o seu período de jejuar e orar. Até porque nós temos os nossos ministérios paralelos e a gente sabe a responsabilidade que é isso. É complicado, Pablo, a gente se juntar para entregar o jejum junto, entendeu? Mas a gente jejuar e orar sim. A gente se liga, cada uma jejua em sua casa. Não tem como viver sem isso, não tem como. Num horário certo a gente entrar em jejum, normalmente é assim. A Maria do Carmo pergunta o seguinte, ela mora em Nova Iguaçu. Como vocês têm visto hoje nas igrejas as variações musicais no Ministério de Louvor e o que vocês pensam a respeito disso? Lislane está quietinha, pode responder essa? As variações musicais? Como assim? É a pergunta seguinte. Deve ser a diversidade de ritmos que está tendo. É, como o Grupo Voz tem visto hoje nas igrejas as variações musicais no Ministério de Louvor e o que vocês pensam a respeito disso? Ah, eu acho que tudo que é para Deus e é feito da melhor forma, né? É válido. Eu acho isso. Agora a pergunta seguinte para vocês. O Voices viaja aí por todo o Brasil. Existe muita diferença de tratamento e receptividade de uma região para outra? Ah, a gente repara que todo o Brasil ama muito Voices, graças a Deus. E nós sentimos maior receptividade no Norte, quer dizer, a gente quase não foi para o Sul ainda, né, gente? Mas no Norte e Nordeste o povo até por natureza é muito carinhoso, é muito receptivo. E a gente, assim, até porque eles têm muito menos oportunidade de ter o Voices lá, né? Porque aqui no Rio a gente, mal ou bem, ou separadas ou juntas, estamos sempre por aqui. Mas no Norte e Nordeste é mais difícil, dá mais as cinco juntas. Então eu acho que eles demonstram mais carinho porque eles têm menos oportunidade, só por isso. Mais saudade, né? Mais saudade, dá para mim. Por Flax aqui, a Alessandra pergunta o seguinte. Queria saber algumas experiências, entre tantas, que vocês tiveram na gravação desse CD. Conte para nós alguma experiência, tá? Tá bom. Qual você vai contar? Conta uma experiência aí. Posso falar? Num dia que eu, Josiane, estávamos sem voz nenhuma, entendeu? Nenhuma mesmo. E a gente chorou antes de entrar e naquele momento ali, Deus restaurou e realmente a gente gravou uma das músicas mais agudas, que foi Pelo Fogo. Conseguimos colocar. Isso é maravilhoso. Teve outra vez, nós estávamos gravando Aliança, que na hora que ele soltou o playback, nós começamos a chorar muito, começamos a orar sentindo o poder de Deus. E caímos no chão ali, deixamos Deus falar no nosso coração. Ah, e teve diversas outras, mas a gente tem que pensar bem. Essa do Esme aqui, que na hora que, depois que eu ouvi o Esme aqui pronto, mixado, eu senti no meu coração, assim, um poder tão grande também e comecei a chorar muito. Falei, gente, não sabia que essa música ia ficar isso tudo. Maravilhosa. E ela ficou tanto que acabou sendo o título do CD, entendeu? E o nome da música não era Aliança, gente. O nome da música era Esme aqui. Olha que coisa maravilhosa. Era Esme aqui o nome da música. Aí ia colocar mais uma vez Esme aqui, mais um título, né? Quer dizer, acho que Kleber tem um chamado Esme aqui. Eu também tenho um. Eu tenho um chamado Esme aqui? Não. Eu tenho várias músicas chamadas Esme aqui. Mas aí o que aconteceu? Não, uma música. Uma música, assim. Então, se é mais uma música com um nome em comum, a pessoa ia ficar com dúvida, né? De saber qual era a música. Então, quando nós começamos a ver o que nós éramos entre nós, a Aliança que a gente tinha. E fala sobre restaurar a Aliança que foi quebrada. Aí, a Esme, eu acho que teve a ideia de mudar o nome da música pra Aliança. E ela ficou tão poderosa que passou a ser o título do nosso CD pelo que tá contextualizado nela. É o que nós queremos todo dia. Pedir perdão a Deus e colocar as nossas vidas disponíveis pra Deus. Senhor, Esme aqui. Essa aqui é a palavra que todo mundo tem que ter no seu coração. Senhor, eu estou aqui à sua disposição. Pode fazer comigo segundo a tua vontade. Amém. Por fax aqui, a gente recebe a Fabiane. Ela diz o seguinte, meninas, vocês são uma benção. Ela pergunta qual de vocês é a mais brincalhona. A Alislanda. Eu? É. Ah, eu não sei. É você mesma. É você mesma. É, a mais brincalhona é a Alislanda. É a mais bagunceira. De vez em quando tem que dar até um puxão de orelha nela. Ninguém quer dormir no meu quarto. Eu mesmo sempre quero dormir no meu quarto. Eu vou contar uma coisa. A única que gosta de ficar comigo é a Marina. Ah, isso é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Elas brigam pra não ficar no meu quarto. Bom, você que tá ouvindo aí, assim que... Oi? É que a gente gosta de dormir a noite toda. É aquela conversa muito, né? Eu fico ouvindo, eu sou uma boa ouvinte. Bom, recebo um e-mail aqui do, deixa eu ver, do Silas, que pergunta o seguinte pra vocês, meninas. Meu nome é Silas e eu estou ouvindo a rádio via internet em Vitória, no Espírito Santo. Gostaria de saber quando vocês realizarão aqui um lançamento de CD. Ah, pergunta pra Téia. Essa foi uma excelente resposta. Quem tem que ler o ponto da Téia, gente? É, tem que ligar pra ele ficar de Vitória, ver como é que vai fazer. Mas o e-mail que chega aqui pra gente, da Noemi, ela pergunta o seguinte. Tem uma pergunta pra vocês. Como é feita a divisão dos trechos das músicas? Quem decide quem vai cantar essa parte, que vai fazer aquela outra parte? Tipo assim, tem um grande número de músicas que começam com a voz da Fernanda Brum. Como é dividido isso? A rainha do começo. Sabe por quê? Porque a Fernanda tem a voz bem mais grave que de todas nós. Esse grave fácil que ela tem, né? Fácil e lindo. Então, como a gente tem uma coisa assim, uma certa dificuldade de encontrar o tom certo. Pros sombros, principalmente. Porque quando a música, ela começa muito grave, ou ela começa já no agudo, fica muito difícil pra Fernanda cantar os refrões. Porque os refrões geralmente ficam mais agudos ainda. E quando a música fica muito grave, fica difícil pra nós começarmos. Porque nós não temos a voz tão grave quanto a dela. Então, por isso que ela canta a maioria. Quando ela começa a música, realmente, porque ninguém conseguiu começar. E as outras que nós conseguimos, nós começamos pra dar um descanso pra ela. E agora, quanto a questão assim, quem canta, que parte. Isso é uma coisa muito... A gente resolve de uma forma tão, assim, relax, entendeu? Não tem dificuldade nenhuma. Porque a gente já vai dizendo assim, ó. Essa aqui canta você. Essa aqui, às vezes, eu tenho simpatia por uma parte em especial. E eu digo, eu queria tanto cantar essa. E não há nenhum obstáculo. Porque a gente trabalha, assim, dessa forma bem livre mesmo. Não tem briga, não tem confusão. Quero só ler essa parte, não quero só ler. Mas, às vezes, assim, tipo, esse CD Aliança, teve, assim, umas músicas que eu falei assim, eu quero fazer essa parte, por favor. Uma música que você pediu, Marina. Foi só aquela... Aquela... Como é que é o nome daquela música? Vou estar lá. Você pediu muito pra fazer aquela parte, mas, lógico, na mesma hora, deixou. De vez em... Como eu falei. Existem trechos que a gente tem mais simpatia. A Lislane, por exemplo, teve um no... Que é de amor. Na música de amor, eu tenho certeza. Ela falou, eu quero fazer essa, eu quero fazer essa. Aí ela fez. Vamos lá, tá. É isso, a gente sempre tá feliz. Ela ameaçou falar, a Lislane. Eu sei que ela vai continuar. Bom, a pergunta é pra Fernanda. Débora Reis, tá aqui no auditório. Cadê você, Débora? Ah, tá lá atrás, quietinha. A pergunta é o seguinte. Pra Fernanda responder. Vocês já amadureceram a ideia de gravar um CD ao vivo? Ainda não amadurecemos a ideia, não. Mas é uma... É um sonho, talvez é um violão e vozes, quem sabe? Mas um CD ao vivo? Na verdade, nós temos um CD ao vivo. Quer dizer, eu tenho. Vou contar pra vocês agora. Eu tenho um CD ao vivo lá em casa. Pirata. Como é que pode isso? Brincadeira, não é pirata, não. É porque... A fita de vídeo do Voices tem um áudio. Ah! Na hora de... Pan, tem lá em casa. Ah, ela tem o CD da fita... Da fita de vídeo. Não, você não tem como ter. Não pode ter. Ninguém pode ter. Só a Fernanda Brun. Ele é o gravador pro show. E nem é pirata, né? Autorizado. Só tem um. É o meu. Mas é uma boa ideia. Pessoal gostou. Pé, quer saber o seguinte. Vocês... É... Vocês não cantar... Vocês... Se vocês não cantassem, vocês fariam o quê? A letra tá complicada aqui. Bom, se eu não cantasse, eu seria crente, graças a Deus, tá? E seria o quê? Seria eu que eu tenho formação pra ser, que é publicitária ou engenheira. Eu acho que eu faria alguma coisa na área de medicina ou psicologia, né? Eu tenho essa... Sei lá, esse sonho. Quem sabe um dia. Mas como meu chamado é muito mais forte do que qualquer outra coisa, eu acho que vai ficar só no sonho mesmo. E você? Ah, eu quando era criança, eu gostava muito de odontologia. Talvez eu tivesse estudado pra ser dentista. E você? Realmente, eu acho que eu seria professora. É mesmo? Que legal! Professora! Eu não sabia disso, gente. Tia Eislam. Dá um cascudinho. Seria porque você não tivesse cascudo. Dá um cascudo. Manda ajoelhar no milho. Dá pomada com palmatória na mão. Ai, que malvado. Olha, o Carlos Santana de Relengo pergunta o seguinte. Com todo respeito, como vocês fazem para ficarem cada vez mais bonitas? A mulher que... Muita dieta. Dias e noites de fome. Gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu ia falar uma coisa que a minha amiga Fernanda Abrão me ensinou, tá? Quando a mulher se entrega mais pra Deus, com pureza de coração, mais o Espírito Santo renova essa mulher. E ela vai ficando mais bonita. Os cabelos ficam mais sedosos e lindos. A pele fica mais maravilhosa. Gente, isso é horrível, mas é verdade. É verdade. Quanto mais você entrega a sua vida a Deus e a mulher, principalmente, quando ela é casada. Ela é casada e ela se submete ao marido, entendeu? A submissa ao marido, a vontade do esposo. E estamos em perfeita aliança também. Isso tudo reflete na vida, gente. E fora que quando você serve a Deus e você é feliz no seu casamento, isso transparece muito. Brilha muito, entendeu? Então, por exemplo, eu tô muito gorda, sabe? Eu tenho que emagrecer cinco quilos. Mas eu tô, as pessoas me pedindo pra mim que eu tô muito mais bonita do que antes. Porque essa beleza, naturalmente, é uma luz maior, é uma luz espiritual. Mas quando eu ficar cinco quilos mais magra, a luz vai ficar bonita do mesmo jeito e eu também. E é claro que junto a tudo isso, a gente costuma se cuidar. A gente vai ao salão de beleza. Isso, a gente nasceu assim. Não, aliás, eu quero mandar um beijo pra Jesuita Cena. É a nossa participadora. Cuida das nossas madechas. Cuida das nossas cabelos. É, um beijo pra Gê. Toda a equipe dela. Toda a equipe, pra Leila. A pergunta agora é do Tiago Bernardo, de São Gonçalo. Vocês pretendem fazer no Rio um outro lançamento do CD ou foi só no Canta São Gonçalo? Bom, gente, olha só. Essa é uma conversa que a gente tem que ter com a presidente da empresa, a Dona Ivelize de Oliveira, junto com a Cristina X, que é a administração financeira. O nosso, naturalmente, se for proposto isso ao voz, ou se o voz propor isso à empresa, se for aprovado, né? Nós teremos o maior prazer de fazer... Muito maior. Muito maior, de fazer um som muito mais lindo, maravilhoso, tudo tem direito. Amém? Então, o nosso desejo é sim, mas nós estamos aqui submetidas também à ação da empresa, né? A empresa é que tem responsabilidade sobre isso. É, a gente podia aproveitar e mandar um beijão pra todas as crianças, né? É, podemos, vamos. Que é o meu dia das crianças, um, dois, três e já. Um beijão pra todas as crianças. E as mãos também, né? Por favor, que Matheus e Lucas estão me ouvindo agora. Matheus e Lucas, mamãe ama vocês, tá? Um beijo. Ah, linda. Nós estamos aqui com o grupo Voices do Especial 93. É o meu dia das crianças, por isso que eu tô mandando o beijo pra eles. Seguimos aqui com o Especial 93 FM com Voices ao vivo. E com essa galera legal aqui do auditório, né, pessoal? Pessoal que tá concorrendo aí a CDs do Voices autografados, hein? A gente recebe um e-mail aqui pro grupo Voices. E é meio longo, né, esse e-mail aqui. Bom, seguinte, é... Rangel, isso, isso. Rangel, pergunta o seguinte. No dia oito de março de dois mil e dois, Dia da Mulher, eu ganhei o CD Coração de Criança. Parecia uma criança aos vinte e nove anos recebendo um presente. E me apaixonei pelas duas últimas músicas, canções da Êxela. E disse para o meu marido... Uma do Emerson e uma da Êxela. Uma do Emerson e uma da Êxela. É, que a penúltima é do Emerson. Do Emerson. E disse o seguinte para o meu marido. Quando eu engravidar, cantarei essas duas o tempo todo para o meu nenê. E eu engravidei em maio. E canto o tempo todo essas canções para o meu nenê. Já nascer gostando delas. Assim como eu, estou com cinco meses. Ela diz, eu amo vocês todas. Aí esticou. Jesus abençoe sempre e feliz dia das crianças, meninas. Obrigada. Obrigada. Eu só cansoi você também. A Mariane pergunta o seguinte. Meu nome é Mariane Bassi, sou de Alaria, Rio de Janeiro. E gostaria de fazer uma pergunta. Que é a seguinte. Por que o nome do CD é Aliança? De quem foi a ideia? Já tem mais de uma pergunta. Vocês são demais. Eu acordei de madrugada para conseguir mandar esse e-mail para a rádio. Eu vou estar ouvindo pelo Walkman. Um enorme beijo para todas. Aí diz o seguinte. Ah, Fernanda. Mande um enorme beijo para sua mãe. Para minha mãe? É. Beijei ontem, muito. Mãe, beijo, beijo. Bom, a história do CD Aliança, nós já contamos. Você já está ligadinho na gente, você já ouviu essa resposta. E de quem foi a ideia? A ideia do CD Aliança foi da Isla. Da Isla, né? Isso. A música, lembra? A música era a Isma e aqui. Não, essa parte. Nós contamos a história toda. Que a música era muito forte, etc e tal. Muito poder puro. Bom, mais um e-mail aqui. Qual o segredo para estarem juntas nestes cinco trabalhos? Quem responde? O segredo? O segredo é para todo mundo. Olha, o segredo é ter, em primeiro lugar, para você manter um ministério desse, um grupo com cinco pessoas que tem cinco ministérios também separados. Primeiro tem que ter muita comunhão com Deus e saber que realmente Deus quer isso para a nossa vida. Precisa ter muito amor umas pelas outras, amizade, união, cumplicidade e lealdade. É isso que tem mantido o grupo junto até hoje, apesar de todas as dificuldades, de tempestades, de todas as tempestades, de todas as setas, de tudo que o diabo tem feito. Briga também, porque é importante a gente falar a verdade, né? Porque nós somos pessoas comuns. De carne e osso. De carne e osso. Nós brigamos mesmo, entendeu? E que nem irmã, briga, que fica de mal, bate a porta, grita, chora. Nunca mais vão falar com você. Vai embora do Voices. Eu disse para a Fernanda Brum várias vezes. Vai embora do Voices, Fernanda! Ah, é? É sério, eu brigo muito. Não, e a Fernanda Brum não vai embora do Voices. Briguei muito com a Fernanda. Briguei, briguei muito com a Fernanda. Né, Fernanda? Sai disso, é prova de Deus. É prova de quê? É prova de que o Ministério do Voices é muito mais forte do que qualquer outra coisa, porque todos nós somos sujeitos aos nossos sanguíneos, né? O nosso lado horroroso, né? É verdade isso, é verdade. Mas é o seguinte, é muito sadinho, porque quando a gente briga e fala, põe para fora a verdade, que o nosso coração está machucando, depois aquela ferida fica sarada. Ou não. No nosso caso, ficou sarada, e é por isso agora que toda viagem do Voices eu durmo com a Fernanda! Meninas, vocês estão vivendo um novo momento no Ministério. Que momento é este? Podemos perceber isso nas canções, com letras evangelísticas. Quem pode falar? Estamos vivendo um momento de... É um momento intenso em Deus, intenso no chamado, intenso na unção, intenso no quebrantamento também. O que a Marina estava falando aqui é muito interessante, que as pessoas acham que nós somos super mulheres. É isso aí, exatamente. É muito bom, e é sadio, é até para a mente das pessoas, até para a nossa mente, é sadio entender que nós também temos nossas limitações e somos tratadas por Deus. Esse disco é o sumo disso tudo. Nós somos tratadas por Deus e nós nos tratamos. Uma pedra que bate na outra, um ferro que bate no outro, que vai afinando. Machuca, às vezes machuca. Às vezes não. Quase sempre machuca. Mas a coisa maravilhosa é conviver. As pessoas que não conseguem conviver ficam esquizofrênicas. ficam dentro do seu mundo, ficam cheios de remorsos, de mágoas, de dores, mas aqueles que convivem e que se afiam um ao outro, esses crescem. Então esse disco é o sumo disso tudo. É, e só para completar a questão das letras, a gente tem uma preocupação muito grande, sim, em ter canções dentro da palavra de Deus. Inclusive, já aconteceu, nós temos letras prontas e por causa de uma palavra, a gente consultar pastores, mudar a letra da música, porque pode haver ali por trás uma heresia, alguma coisa que tenha duplo sentido, ou que seja contradizendo aquilo que a palavra ensina. E a gente tem essa preocupação realmente de tratar do povo, né? De tratar do povo de Deus, tratar também de nós mesmos, é claro, porque enquanto nós louvamos e adoramos, Deus também cuida do nosso coração. E deixa eu explicar também uma coisa aqui, que, tipo assim, brigar não é um costume que a gente tem. Às vezes acontece da gente se desentender, não é para você ficar em casa pensando, ah, o Voices briga, a gente vai brigar também, não é isso. Entendeu? E hoje em dia, realmente, a gente tem crescido e amadurecido, tem brigado muito menos do que antes e a gente espera que um dia a gente não brigue nunca mais. Todo grupo tem seus momentos, é até hipocrisia dizer o contrário aqui. É verdade. Eu também já quis sair do Voices. Eu vou sair do Voices! Eu também. Eu também. Todo mundo aí, só também já falou, eu vou sair do Voices, eu vou tomar. Gente, me responde qual passou que nunca disse assim, eu quero largar o Ministério. Essa é uma pergunta para todos nós aqui. Quem nunca olhou para o seu Ministério e disse, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Eu acho que eu estou sendo provado além daquilo que eu suporto. Mas quantos já na passada é isso que a gente está trazendo a baila aqui em discussão, em debate, né? Nossa, o que não é uma frequência no Voices, é um debate. É um debate, porque isso é saúde. Falar a verdade, tratar, isso é saúde. E eu acho que hoje, quem sabe alguém está ouvindo e dizendo assim, poxa, eu estou mesmo pela, por uma pelinha, eu não vou aguentar, eu vou desistir, eu vou jogar toalha, eu não estou mais aguentando o grupo de louvor, não estou mais aguentando o Ministério, não estou mais aguentando estar no corpo da igreja. não é hora de desistir e eu, e essas tribulações só vêm para tornar o caráter cada vez mais parecido com o de Cristo. Então essa, essa nossa narrativa sobre, ah, discussão, briga, não sei o que, eu vou sair de fora, essas histórias, elas vieram a baila agora para que todo aquele ministro que está ouvindo agora entenda que não é por aí, que a luta vem para que você venha se aperfeiçoar e que de maneira nenhuma aquele que colocou a mão no arado pode olhar para trás. Amém. Amém. Bem pessoal, o Pablo aqui, ele mora em Quelui, São Paulo. Ele pergunta para a Marina, como foi a sua conversão, Marina, e qual foi o maior mico que vocês já pagaram? Olha só, a minha conversão, vamos deixar para o especial 93 da Marina de Oliveira, tá? Agora, o maior mico que a gente já pagou, a gente foi, olha aqui, não sei, mas teve um que eu tenho que dizer, que foi no canto da São Gonçalo. O que que aconteceu? Olha só, querido, olha só, querido, direto, não, não foi direto não, foi apenas essa única vez que foi o mico mesmo, tá? Que foi o seguinte, eu cantei a parte da música Perdidos na Casa do Pai, eu cantei a parte dela, de tanto eu cantar, porque ela teve dodói, não viajou conosco durante toda a turnê, eu cantava a parte dela, aí na hora eu estava meio desligada, e quando eu cantei, eu cantei a parte dela. Agora, realmente, se você acha que o Voices deu tanto mico aqui, o que o São Gonçalo ainda está aqui, eu acho que deveria consultar o seu coração em relação a isso. Alguém tem que falar a verdade. O que que foi? Estamos apresentando Especial 93. Pois é, chegando aqui aos momentos finais do Especial 93 com o Grupo Voices, lançando o CD Aliança, o novíssimo CD, trabalho do Grupo Voices pela MK Publicitar. Meninas, eu queria que, o seguinte, saber a agenda de vocês, o telefone de contato para convidar nas igrejas. Telefone de contato, quem sabe de cor? 3888-4523, 3888-4523. Quem atende lá? Elaine. Elaine. Vocês vão estar em algum lugar, por esses dias, ou Fernanda, Estela? Bom, se você quiser saber mais sobre a agenda do Voices, é só acessar o site do Voices, www.grupovoices.com.br, e assim, sucessivamente, de acordo com o nome da cantora que você quiser saber. Acho que o máximo que a gente consegue lembrar é amanhã, né? Amanhã de manhã, eu vou estar cantando no Lar Batista, eu e a Lislane. A gente vai se encontrar lá no Lar Batista, em Rio Bonito, não é isso? A partir das 10 da manhã, Rio do Ouro. Rio do Ouro, ok, perdão, muito obrigada. E eu vou estar logo a linha Nápoles, vocês que quiserem pegar um avião rapidinho, e eu vou estar louca hoje, não vou estar cantando. Bom, vamos aqui ao sorteio dos CDs do grupo Voices, primeiramente aqui, para quem mandou, para quem ligou, 25800-093. Vamos lá. Marina, sorteio primeiro. Priscila Bernardo, moradora de Itaipuassu, ela faturou então um CD do grupo Voices. Vai aí, Priscila, agora a Fernanda sorteia um também, não, para quem ligou. Faturou, é a Ana Carla Rocha de Caxias, que faturou, não tem aqui o número de telefone dela nem nada, mas você sabe que vai ligar, vai ligar, vai ligar para entrar em contato com a produção. Para quem mandou fax ou e-mail, para quem mandou fax ou e-mail, Lislane. É para Elayne Soares de Rio Bonito, Rio de Janeiro. Elayne Soares, o auditório agora, hein? Pessoal da auditória aí, quer ceder ainda? Dois aqui para o pessoal da auditória, acompanhada aí com um pôster. Vai, Fernanda. Luciana de São Conrado, ganhou. Meu Deus. Meu Deus, é ela mesma, oitava. Tomou um susto, Fernanda. Aqui, tem outra, vamos lá. Aí, Jamile de Maricá, só porque ela fez o nome. Jamile de Maricá, cadê Jamile? Tá certo. Bom, os ganhadores aí tem cinco dias úteis, um. Mais quietinho. A mais quietinha lá atrás ganhou. Rua Gotemburgo, 211 em São Cristóvão, é o endereço. E o Voices vai estar agora na sala de bate-papo da 93FM? Não, não. Não vai estar mais? Ah, então tá bom. São as agendas. Ah, tá, tá na correria. Não acontece que as meninas vão cantar à noite. Então tá bom, pessoal, eu tenho a agradecer, se vocês tiverem alguma coisa, alguma mensagem pra passar pra quem tá ouvindo pela internet ou em casa, vocês podem ficar à vontade. Apenas que a gente costuma usar, né, esse, esse slogan, digamos assim. São cinco anos, são cinco CDs, são cinco cantoras, cinco ministérios e uma aliança. E o principal de tudo isso é que Jesus Cristo é o centro das nossas vidas e nós esperamos que ele seja o centro da sua vida também. Se você tá aí ouvindo em casa, com o coração despedaçado, saiba que Deus é aquele que reconstrói as coisas, que reconstrói as vidas, os corações, mas pra isso é importante que você tome uma atitude. E essa atitude é de fazer uma aliança com Deus. Volte pro Pai, Ele vai estar de braços abertos te esperando, com um anel pra colocar no seu dedo, com uma nova túnica, com uma sandália pra calçar nos seus pés, pra fazer de você uma pessoa digna, uma pessoa feliz, uma pessoa que viva uma vida em abundância, porque tudo que Deus tem pra você é tudo de melhor que alguém possa receber. Que Deus te abençoe, é o desejo do Voices e um beijo bem grande. Tá certo, obrigado meninas, melhoras pra você, Fernanda, Marina, Lislane, Eixala, e também melhoras aí pra Josiane. Esse foi o especial com Voices aqui na 93. Oi, 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 Oi,